Olá pessoal, eu estou aqui hoje no stand da Charisse Professional, na Beauty Fair 2013. Temos ótimos lançamentos, produtos maravilhosos, a feira está muito agitada, está um vulco-vulco aqui, tá? Já estou atordoado de tanta mulher que veio aqui atrás de novidades e temos muitas novidades aqui, muitas novidades para começar. E aqui do meu lado está Silvana Nelly, que é a responsável por todo esse evento que está acontecendo e os lançamentos de coisas muito bacanas. Me conta um pouco Sil, tudo bom? Tudo, muito bom ter você aqui com a gente, te adoro, você sabe disso. Me conta dos lançamentos, o que nós temos agora de lançamento essa feira? Bom, a gente lançou uma linha Afrocast, que é uma maravilhosa, para cabelos afros. Eu vi um tal de Red Diamond. É, nós lançamos um diamante vermelho para coloração natural e gradativa, para quem já tem um cabelo vermelho ou para quem deseja ter um cabelo vermelho, lindíssimo. E serve para vermelhos e acobreados também, né? Ele realça também os acobreados. Realça, realça. E ele também trata os fios, hidrata bastante, é maravilhosa, riquíssima. Você que gosta de um cabelo vermelho, um cabelo acobreado, vocês têm que conhecer essa novidade Red Diamond. Ele vai dar brilho e a cor vai entrando nos seus cabelos gradativamente, sem machucá-los, sem danificá-los e sem ressecá-los. Certo? É essa máscara belíssima aqui. Só para vocês verem, olha a cor dessa criança, meu bem. Olha que luxo, tá? Imagine isso aqui, seus cabelos. E eu posso afirmar de mão cheia que os produtos são bacanas, porque eu sou o Charis Professional. Eu uso o Charis Professional no meu salão. E agora, logo, logo, nós vamos estar fazendo os outros filmes publicitários desses produtos que vocês estão vendo. Vocês vão adorar. E eu prometo para vocês que é só sucesso no cabelo de vocês. E vocês vão ter que administrar o sucesso de vocês no cabelo. Pilt Fair 2013, com Silvana Nelly, responsável por tudo. Silvana, brigadão, viu, meu amor? Eu que agradeço. Certo? Tá dada a dica, hein? Beijos. Tchau. Tchau.